Mais uma composição vim Eu tava em casa no sofá deitado E de repente eu olhei do lado Era a morena que eu mais sonhei Me apaixonei quando olhei E de repente fui chegando nela Com o suízo ela tava tão bela Fiz um pedido pra nós dois sair Pra se divertir Mas no final dessa história Ela deu em cima de mim Eu sei que eu vou fazer ela feliz E ninguém vai me atrapalhar Eu e ela vai casar Eu e ela vai casar E se precisar de um padre Convida algum dos seus irmãos Que eu e ela vai casar Que eu e ela vai casar E de quem vai me separar Chama, bebê Eu tava em casa no sofá deitado E de repente eu olhei pro lado Era a morena que eu mais sonhei Me apaixonei quando olhei E de repente fui chegando nela Com o sorriso ela tava tão bela Fiz um pedido pra nós dois sair E pra se divertir Mas no final dessa história Ela deu em cima de mim Eu sei que eu vou fazer ela feliz E ninguém vai me atrapalhar Eu e ela vai casar Eu e ela vai casar E se precisar de um padre Convida algum dos seus irmãos Eu e ela vai casar Eu e ela vai casar Eu e ela vai casar Eu sei que eu vou fazer ela feliz E ninguém vai me atrapalhar Eu e ela vai casar Eu e ela vai casar E se precisar de um padre Convida algum dos seus irmãos Eu e ela vai casar Eu e ela vai casar